Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. Bom, vamos seguir falando sobre a pandemia. Mais uma informação aqui. Parece piada, mas não é. A Organização Mundial da Saúde alerta agora para uma terceira, isso mesmo, terceira onda da Covid-19 na Europa. Segundo a OMS, ela ocorreria no início do ano que vem, caso os governos dos países relaxem as medidas restritivas. A entidade acusou os gestores europeus de não terem construído a infraestrutura necessária durante o verão para combater o vírus. As declarações são do enviado especial da OMS, David Nabarro, em entrevista à imprensa da Suíça. Começo com você, Fiuza. O próprio David Nabarro, já citamos aqui, que é o embaixador, o diretor especial para a Covid-19, já afirmou que o lockdown é uma medida devastadora. Ele tem uns... não chega a ter dois meses, talvez. Ele afirmou que o trancamento já realizado no ano de 2020, né? Digamos, nos primeiros seis meses de pandemia, seria suficiente, segundo a estimativa dele, para dobrar a pobreza mundial em um ano. Então, o doutor David Nabarro sabe como são dramáticas as medidas extremas de lockdown. O que ele está falando agora é o seguinte, Vitor. Eles têm, na OMS, um compromisso acima de todos os outros. Falar pelos cotovelos. Eles são showmen. O Tedros Adhanom está até meio sumido. Mas, fora isso, eles estão sempre na mídia. Eles estão sempre falando. E o David Nabarro mostra, quer dizer, a afirmação que ele fez sobre o lockdown é uma afirmação muito importante, porque ele dizia também o seguinte, que o lockdown não pode ser usado por nenhuma autoridade como uma medida primária de enfrentamento de segurança sanitária contra o contágio. São palavras dele. Ele diz o seguinte, o lockdown é uma medida de último caso em situações especiais, circunscritas a determinada área. E agora ele está dizendo que se os estados nacionais, enfim, os governos locais relaxarem as medidas restritivas, pode vir uma terceira onda. Isso é uma projeção alucinada. Isso é uma projeção alucinada. Ele não tem esse dado, ele não tem esse indício, ele não tem esse sinal no radar indicando a possível chegada de uma terceira onda. Ele nem sabe em que onda ele está. Ninguém sabe em que onda está, né, de vírus. Ah, tem a mutação, não tem mutação. O que nós vivemos nessa pandemia, Vitor, é uma escuridão. É uma completa, é um festival de irresponsabilidade dessas autoridades. Então, evidentemente que o David Nabarro, nesse momento, está querendo, na minha interpretação, aparecer como uma pessoa capaz de alertar, né, da empatia, da prudência, etc. Mas ele não está sendo nada científico, né. Que medidas restritivas ele está propondo nesse momento? O colega dele, Hans Kludge, que é diretor especial da OMS para a Europa, acaba de dizer, na semana passada, de que o lockdown deve ser evitado. Hans Kludge disse mais, que as escolas deveriam funcionar, as escolas primárias deveriam funcionar. Então, quando, cada vez que uma autoridade de saúde dessas vem com um discurso vago, como nós vimos diversas vezes o Tedros Adhanom fazer sobre prognósticos, né, ele já falou, olha, talvez a gente leve anos para se livrar dessa pandemia. Os Estados Unidos da América, como a gente sabe, se retiraram, né, numa ação dramática, se retiraram da Organização Mundial da Saúde por identificar a politização da instituição por influência da China. E o que a gente vê nesse momento, então, é que é difícil confiar em diretrizes da Organização Mundial da Saúde e o único produto que pode haver nessa falação pelos cotovelos dessas autoridades é gerar ansiedade, angústia, pânico e boa matéria-prima para os aproveitadores e oportunistas do caos. E aí, Zé, terceira onda? Parece um meme, né, parece piada, mas não é, é real, uma defesa da OMS, a Organização Mundial de Saúde. Olha, Vitor, eu digo sempre de que só os loucos e os cachorros é que têm ideia fixa. Eu desconfio de que uma pessoa tem uma ideia e que essa ideia seja universal para todos. E já está comprovado de que o lockdown, e mesmo, não é só o lockdown, que é uma situação de isolamento mais severa, né, não só o lockdown, mas qualquer outra situação de restrição de liberdade, isto não funciona no caso da Covid-19. O novo coronavírus, ele é solerte, como diria, como gosta de dizer a Dilma, né, ele, vamos dizer assim, engana até a própria medicina, porque ninguém sabe exatamente de que maneira o novo coronavírus ataca as pessoas e de que forma. Agora, já está comprovado de que o Fiusa tem toda razão, o lockdown não funciona, atrapalha, porque tira das pessoas a possibilidade, inclusive, de se defender. Então, o que é preciso? Cuidados, como usar álcool em gel, evitar grandes concentrações, mas levar a vida na medida possível normal e proteger os vulneráveis, isso já está comprovado. Agora, no meio desta guerra aí, a vítima maior foi a população que confiou na OMS. Vitor, antes desta pandemia, eu colocava a OMS como um organismo de grande responsabilidade, que salvaria o mundo no caso de uma grande pandemia, um nome que era distante, que a gente só ouvia falar em pandemia, sabia de epidemia ou mesmo endemia, mas pandemia, a gente achava que a OMS ajudaria. E aí a gente vê que se trata de um grande cabidão de emprego e o Brasil contribui para isso, os países contribuem. E quantos funcionários têm a OMS para errar tanto? Tem muitos e não estão dando conta, ou seja, nós estamos em perigo. Passada esta pandemia, é preciso reorganizar as organizações mundiais, todas elas. Você, Ana? Vitor, parece piada e é piada, né? Porque o que a gente vê, o Zé colocou muito bem aí o lugar da OMS antes da pandemia e agora. Então, a gente, acho que a gente pode, inclusive, sugerir aí o nome do governador da Califórnia para ingressar na Organização Mundial de Saúde, porque a hipocrisia dentro dessa pandemia, Vitor, está atingindo um nível, assim, inacreditável, né? Como vimos a semana passada, o governador da Califórnia, enquanto ele já assinou medidas executivas aí totalmente inconstitucionais, aliás, de um lockdown severo em todo o Estado, ele foi pego aí jantando num dos restaurantes mais caros dos Estados Unidos, num ambiente fechado, sem máscara, numa mesa com 12 pessoas e vai à televisão e prega que as escolas não vão abrir, as igrejas não vão abrir, que as pessoas têm que mudar os planos para o Dia de Ação de Graças, que é essa semana aqui nos Estados Unidos, uma data muito celebrada para os americanos, que é para os americanos começarem a repensar as festividades natalinas também, em termos de organização aí, reuniões familiares e viagens, isso tudo enquanto ele foi pego aí, fotografado, inclusive, sem máscara, num ambiente fechado, numa mesa com 12 pessoas. Isso tudo, Vitor, é para a gente ver o nível de hipocrisia que começa, no nível mundial como a OMS, ele vai tendo aí um efeito dominó até nos municípios, né? O governador da Califórnia também, ele não quer abrir as escolas públicas do Estado, mas os filhos dele estão em escola particular e as escolas particulares, elas estão, elas têm aí a decisão de estarem abertas ou não. E a escola dos filhos dele está aberta e os filhos dele estão indo à escola. Outro ponto que mostra uma hipocrisia e um nível inacreditável do que está acontecendo nessa pandemia é que o governador da Califórnia, assim como outros estados aqui nos Estados Unidos, Vitor, eles estão, eles continuam com ordens executivas de que as igrejas precisam ficar fechadas, mas eles estão abrindo cassinos e, Vitor, eles estão abrindo, inclusive, clubes de striptease, mas não estão abrindo igrejas. O que está acontecendo aqui agora é que dentro dessa ordem executiva do governador da Califórnia, ele está pedindo que as corporações policiais agora, elas vão atrás das pessoas que estejam com mais de 5, 6, 8 pessoas em casa, que elas, que os policiais batam nas residências para ter certeza de quantas pessoas estão em reuniões familiares e várias corporações aqui na Califórnia, Vitor, já avisaram, não vamos fazer isso, isso é uma medida totalmente inconstitucional, os próprios policiais estão dizendo que eles não vão aplicar essa medida executiva absurda e, Vitor, se falasse que a gente veria uma cena dessa aqui nos Estados Unidos, na nação mais livre do mundo, há um tempo atrás a gente falaria que era roteiro de filme de Hollywood, mas as pessoas estão andando com a Constituição americana e a Constituição da Califórnia no bolso, no carro, exatamente para que se algum policial quiser parar, prender ou multar, a Constituição está ali com eles. Que loucura.